Música Estas filmagens que verão a seguir, eu esqueci de incluir no vídeo da visita a Harley Davidson É uma tentativa aí das meninas se equilibrarem nessas miniaturas de moto Simular que elas estão andando nas suas próprias motos Vamos ver o resultado que dá A sugestão para essas filmagens foi da própria equipe aí da cara Se eu não sei onde eles vão publicar isso Ou se vão publicar, eu serei informando oportunamente Vamos ver então Continuando aí Música Eu agora sou feliz Eu agora sou feliz Eu agora vivo em mar Me abandona por favor Porque eu tenho um novo amor E eu não lhe quero mais Eu agora sou feliz Eu agora sou feliz Eu agora vivo em mar Me abandona por favor Porque eu tenho um novo amor E eu não lhe quero mais Esqueço que você já me pertenceu E já foi você Meu querido amor Aquela velha design nossa já morreu E agora quem não quer mais resolveu Eu agora sou feliz Eu agora sou feliz Eu agora vivo em mar Me abandona por favor Porque eu tenho um novo amor E eu não lhe quero mais Eu agora sou feliz Eu agora sou feliz Eu agora vivo em mar Me abandona por favor Porque eu tenho um novo amor E eu não lhe quero mais E eu não lhe quero mais E eu não lhe quero mais Boja de samba Boja da roda E diz que é bamba Baiana, boa Boja de samba Boja da roda E diz que é bamba Ei, Baiana Ei, Baiana Ei, Baiana, Baianinha Ei, Baiana Ei, Baiana, Baiana Ei, Baiana Ei, Baiana, Baiana